Erejos de Montalegre, bem-vindos ao Judas Channel. Judas Channel, não é Judas Channel, é Judas Channel. Eu disse Judas? Sim. Portanto, sábado à noite, dia 3 de Abril, no Facebook do município de Montalegre. Estejam atentos. Para a hora. A que horas? A hora que nós quisermos, nós é que mandamos. Estejam atentos. Estejam atentos. Estejam atentos, bota like. Estejam atentos.